Vamos falar da gincana da promoção A Casa dos Sonhos? Aconteceu no sábado e quem tem os detalhes é o Emerson Willian. Os participantes da promoção A Casa dos Sonhos estão cada vez mais próximos de abrirem a porta da casa própria. A quinta gincana desse grande evento, que tem dado o que falar em Três Lagoas, foi realizada no sábado 6 de julho no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês. Para chegar à final, é necessário marcar presença na dinâmica, como a Carla Daiane, que já se vê vencedora e morando na casa própria. Minha expectativa está enorme, porque é uma casa, né? Querendo ou não, é um sonho de todas as pessoas que estão aqui, ter uma casa, ainda mais toda imobiliada, com tudo. Então, assim, eu estou na expectativa enorme. Meus filhos, tenho dois filhos e meu esposo. Tenho um cachorro, a Nina, a Nina também vai. A Leonice também já sonha com esse grande presente. É a primeira vez que eu participei, né? E estou sendo que dê tudo certo. Eu pretendo dar para minha mãe e para o meu pai. Eles moram em São Paulo, querem vir morar para cá, eu quero dar para eles. A Fabrícia foi a primeira sorteada da quinta edição da gincana. Depois de muito sufoco e frio na barriga, ela já está garantida na final. Foi muito difícil, porque três tentativas, né? Já estava ansiosa, fui ficando mais, mas deu certo. Estou muito feliz de ir para a final. Espero ganhar, né? Estou bem confiante agora. E é daqui que os sorteados das mais de 30 lojas parceiras terão a oportunidade de chegar à grande final, que será realizada em outubro. Lá, eles estarão a um passo de conquistar uma casa própria, mobiliada com internet fibra ótica e energia solar. E a promoção, a Casa dos Sonhos, realizando os sonhos dos três lagoenses. A Casa de Rações Celeiro MS é uma das patrocinadoras da promoção. Clientes que compram na loja podem ter a oportunidade de serem sorteados e conquistarem o prêmio. Para a proprietária Joelma Correia, é um orgulho ser parceira da maior promoção que Três Lagoas já viu. É um privilégio, né? Para que nós estanhamos aí junto com essa parceria, realizando esse sonho dos nossos clientes também. Já tem uma cliente que ela foi sorteada ao sorteio passado, já concorrendo já a essa chave da casa. Vale muito a pena. Vem para a Casa de Rações Celeiro MS. Para participar, basta continuar comprando nas lojas parceiras. Os sorteios com os nomes dos sonhadores são realizados todas as sextas-feiras no programa TVC Agora. A Sexta Gincana será realizada no próximo dia 3 de agosto. E aí E aí E aí E aí